Música Fala galera, Prof. Rei aqui e hoje vamos para mais uma aula, uma aula super bacana sobre grandezas proporcionais Lembra mesmo que é uma grandeza? Grandeza é aquilo que pode ser medido Ou seja, eu posso pensar numa velocidade, eu posso pensar numa distância, eu posso pensar em um peso A gente viu o que significa uma grandeza Mas hoje vamos tentar relacionar duas grandezas de naturezas diferentes e verificar o que uma interfere na outra Qual é a relação, digamos, de dependência que uma grandeza pode ter a ver com a outra Isso é muito importante, mas muito importante mesmo Tu usa muito isso em física, usa muito isso em química Em provas do Enem as ideias de grandezas vão aparecer Principalmente para trabalhar depois com regra de três simples, regra de três composta E aí nós temos que entender duas ideias Existem grandezas diretamente proporcionais e existem grandezas inversamente proporcionais E são esses dois detalhes que a gente vai tentar entender nesta aula de hoje Para que a gente possa trabalhar com um exemplo que seja, digamos, um pouco do nosso cotidiano Eu vou pegar uma ideia de física para ficar mais claro para vocês Vamos trabalhar com a ideia de uma velocidade média Coloquei aqui, bom, me perdoem os professores de física que gostam de usar outras simbologias Mas eu estou preocupado com a matemática e somente com a ideia Não vamos entrar em muito detalhe para forma e tudo mais Mas uma velocidade média é calculada pela distância percorrida dividida pelo tempo gasto Normalmente em física os caras colocam lá delta S dividido por delta T Aqui para simplificar a velocidade, então, distância dividida pelo tempo, beleza? Alguma coisa que provavelmente a maioria de vocês que estão assistindo o vídeo Lembram disso, já viram isso, não é um conceito assim tão absurdo Perfeito? E a gente vai tentar relacionar essas grandezas Primeiramente, a gente vai tentar relacionar distância e tempo, certo? Será que as grandezas distância e tempo, elas são grandezas diretamente proporcionais? No caso, claro que são, porque eu coloquei no exemplo aqui, né? Mas vamos tentar, na verdade, entender por que elas são grandezas Chamadas de grandezas diretamente proporcionais, beleza? Eu vou fazer o seguinte Lembra da fórmula que eu falei que a velocidade é distância dividida pelo tempo Então eu não vou usar aqui a velocidade Vou comparar apenas distância e tempo E para isso, então, eu vou fixar uma velocidade de 100 km por hora, tá bom? Então vamos supor que a gente vai fazer alguns percursos Mas sempre mantendo essa mesma velocidade média, certo? Então lá, vamos colocar algumas distâncias em quilômetros E vamos tentar verificar qual é o tempo dado em horas Lembre-se que eu fixei a nossa velocidade, certo? Então se eu vou percorrer uma distância de 100 km A uma velocidade média de 100 km por hora Significa que eu vou levar um tempo de quanto Se eu vou percorrer 100 km com esta velocidade A gente vai gastar um tempo de uma hora, beleza? Então qualquer coisa é só jogar nesta fórmula aqui Por isso que eu deixei anotado Quem tiver dificuldade em entender o porquê dos resultados Que eu vou colocar naquela tabelinha Lembre que a fórmula está aqui A fórmula de física que vocês provavelmente já viram Perfeito? Agora vamos supor o seguinte Que eu tenha que percorrer uma distância de 200 km Ou seja, eu vou manter a mesma velocidade A velocidade continua sendo 100 km por hora Mas agora eu vou mais longe Se eu vou mais longe na mesma velocidade Eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? É óbvio que se eu manter a mesma velocidade Eu vou demorar mais tempo Porque eu vou percorrer uma distância maior Então se agora a minha distância é de 200 km Nós vamos gastar 2 horas Qualquer coisa joga aqui, beleza? Só jogar aqui que tu vai verificar que vai dar exatamente o resultado Agora a mesma coisa Se eu for percorrer uma distância mais longa ainda 300 km Qual vai ser o tempo que eu vou gastar Mantendo a minha velocidade média de 100 km por hora? Vai ser 3 horas E para finalizar Se eu percorrer 400 km agora Mantendo a mesma velocidade média Quantas horas vamos demorar para isso? Vamos demorar 4 horas O que a gente pode observar nisto aqui? A gente pode observar que acontece um padrão E este padrão é o que vai determinar O que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais Observe o seguinte, ó Eu comecei a partir do 100 Do 100 para o 200 A gente fez o quê? Nós multiplicamos por 2 E olha o que aconteceu com o tempo O tempo passou também de 1 para 2 Ou seja, ele também foi multiplicado por 2 Agora, do 100 para chegar aqui no 300 Nós fizemos o quê? Nós multiplicamos por 3 Olha o que aconteceu Nós tínhamos 1 e passou lá para 3 Também foi multiplicado por 3 Não vou nem escrever ali para não ficar muito feio Mas, ó, do 100 para o 400 Multiplicamos por 4 Do 1 para o 4 foi multiplicado por 4 também Essa é a ideia básica do que seriam Grandezas diretamente proporcionais A relação de dependência vai nos dizer que O que acontece com uma grandeza Vai acontecer também com a outra Na mesma proporção Se uma dobra, a outra também dobra Se uma triplica, a outra também triplica E assim por diante Inclusive, se eu pensasse em redução Se uma vai ser reduzida pela metade A outra também vai ser reduzida pela metade Assim, ó Então, uma aumentou A outra aumenta na mesma proporção Minha mão até saiu do quadro, né? Olha aqui, ó Se uma aumentou A outra aumenta na mesma proporção Ou se uma diminui A outra vai diminuir na mesma proporção Esta é a ideia de grandezas Diretamente proporcionais Ok? Só para a gente entender agora E montar uma estrutura Vamos supor o seguinte aqui, ó Eu vou supor duas grandezas De natureza diferente X e Y Essas duas grandezas Serão diretamente proporcionais Se sempre a gente tiver Isto aqui, ó A razão entre uma e outra Gerar sempre o mesmo resultado Esta é a ideia básica De grandezas diretamente proporcionais Que é o que acontece aqui no nosso exemplo Perceba o seguinte Olha aqui, ó Nós estamos sempre fazendo A divisão da distância pelo tempo E gerando o mesmo resultado Claro que eu comecei de trás para frente Mas é essa a ideia, ó Porque eu já tinha isso fixo aqui, ó A velocidade eu falei para vocês Que seria sempre de 100 quilos por hora Agora faz o que eu falei, ó 100 dividido por 1 dá 100 200 dividido por 2 dá 100 300 dividido por 3 dá 100 400 dividido por 4 dá 100 também Esta é a ideia que tu deve ter Para que tu considere que tu tenha Grandezas diretamente proporcionais A divisão entre elas Mantém sempre uma mesma constante Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham Por quê? Depois o cara pode colocar um exercício Onde tu tem que tirar este conceito Por exemplo, se x e y são grandezas Diretamente proporcionais Complete a tabela Se são diretamente proporcionais Significa que a divisão de 6 por 2 Ela vai ser a mesma Desse espaço que eu não conheço Vou até colocar aqui, ó Do nosso ponto de interrogação Por 5 Pronto Agora tu sabe que isto aqui é o que mesmo? Isto é uma proporção Igualdade e razões Produto dos meios é igual ao produto dos extremos Ou seja, tu multiplica cruzado Ao multiplicar cruzado aqui A gente vai encontrar, ó Que duas vezes esse valor que eu não conheço Que é o nosso ponto de interrogação Vai ser igual a 6 vezes 5 Que é 30 Então aquele espaço em branco Nosso ponto de interrogação Ele vai valer quanto mesmo? Ele vai valer 30 dividido por 2 Ou seja, pra completar a tabelinha ali Eu completaria com 15 Então eu posso falar que 6 está para 2 Assim como 15 está para 5 Ou seja, olha a ideia, ó A divisão mantém a mesma constante 6 dividido por 2 é 3 15 dividido por 5 Também deu 3 Deu para compreender o que é Uma... Uma não Deu para compreender a ideia Do que são grandezas diretamente proporcionais? Fique bem esperto Isso cai bastante Agora nem sempre as serão Diretamente proporcionais A gente pode ter grandezas Como eu já falei Inversamente proporcionais Vamos fazer agora o comparativo Entre velocidade e tempo Eu mudei, olha aqui, ó Aqui era distância E tempo Agora eu vou comparar velocidade com tempo Também vou deixar algo fixo Vamos fixar agora uma distância Suponha que eu vou percorrer 100 quilômetros Seja de carro, seja de moto, seja de bicicleta Não importa, tá bom? Eu vou percorrer sempre 100 quilômetros Vamos fazer algumas variações Aqui nas nossas velocidades Para verificar o que acontece no nosso tempo Então supondo aqui Que eu vou viajar A uma velocidade De 100 quilômetros por hora Deixa eu escrever aqui na mesma cor Para não ficar feio o nosso quadro Já que eu fiz de azul Aqui é um de azul ali Então olha aqui, ó Suponha que eu vou percorrer Essa distância de 100 quilômetros A uma velocidade de 100 quilômetros por hora Se eu vou a 100 quilômetros por hora Numa distância de 100 É óbvio que eu vou demorar Um tempo de uma hora O professor não sei fazer isso de cabeça Por isso que eu deixei aqui anotado É só fazer a troca E qualquer coisa tu consegue o resultado Beleza? Agora vamos lá Vamos fazer a seguinte análise Professor, agora que eu já entendi aquele É fácil, ó O que vai acontecer aqui, ó Aqui é 100 Para cá, para os 50 A gente teve a ideia de dividir por 2 Se eu divido por 2 a Y, agora eu divido por 2 aqui Então antes eu levava um tempo de uma hora Agora vai ser meia hora Correto ou errado? Errado Porque pensa comigo, ó Olha a ideia Eu estou indo a 100 quilômetros por hora Agora eu vou a 50 quilômetros por hora Eu aumentei ou diminuí a velocidade? Eu estou indo mais rápido ou mais devagar? Eu estou diminuindo a velocidade Eu estou indo mais devagar Se eu vou mais devagar Eu vou conseguir chegar mais rápido? Ou eu vou demorar mais? É claro que eu vou demorar mais Então se eu estou correndo Estou a milhão lá Eu chego rápido Agora vamos em passos lentos Vou devagar Se eu vou devagar É óbvio que eu vou demorar mais Então olha o que acontece Quando a velocidade é de 100 quilômetros por hora Eu levo uma hora para chegar Quando a velocidade for de 50 quilômetros por hora Eu vou demorar 2 horas para chegar Só jogar aqui Qualquer coisa é só jogar ali Agora vamos ver mais um exemplo aqui, ó De 100 eu vou ali para 25 De 100 para 25 eu estou dividindo por quanto? Estou dividindo agora por 4 Se eu vou dividir por 4 Significa que eu vou fazer o que aqui também, ó? Eu não vou dividir por 4 Eu vou, na verdade, quadruplicar Eu vou levar um tempo bem maior A velocidade está diminuindo Entendeu a ideia? Isto que passa a ser grandezas inversamente proporcionais Isto o que, professor? Acontece o inverso Veja lá, ó Se aqui eu dividir por 2 Aqui a gente multiplica por 2 Se aqui eu dividir por 4 Aqui a gente multiplica por 4 Acontece agora o processo inverso Por isso o nome Enquanto uma aumenta A outra diminui na mesma proporção Ou vice-versa Enquanto uma diminui A outra aumenta na mesma proporção É isso que eu quero que vocês consigam compreender Nem sempre a gente vai ter coisas diretamente proporcionais Não significa que uma aumenta A outra sempre tem que aumentar também Pode acontecer o contrário E quando isso ocorrer São ditas grandezas inversamente proporcionais Porque o processo é inverso Se entendeu a ideia? Vamos pensar comigo aqui, ó Aqui dividiu por 10 Se aqui dividiu por 10 O que acontece aqui? Multiplica por 10 Então se a gente for bem devagarinho Vamos a 10 km por hora Para fazer a mesma distância Não esqueça disso Nós vamos gastar aqui Um total de 10 horas O processo ele é inverso, ok? Professor, e se o processo é inverso Como é que eu faço essa relação aqui? Ainda tem essa ideia de gerar sempre uma mesma constante? Porque quando o processo for diretamente proporcional Ah, eu entendi A divisão entre as duas Sempre gera um valor constante Agora se eu dividir aqui Sempre vai dar um valor constante Para evitar essa divisão Vamos fazer diferente Olha aqui, ó Veja o que nós estamos comparando aqui, ó Velocidade e tempo, ok? Velocidade e tempo O que é fixo é essa distância Então vamos passar para cá, ó Este tzinho para cá multiplicando Então olha o que aconteceria assim, ó Ficaria V vezes T Ou seja, a multiplicação entre a velocidade e o tempo Que sempre vai dar a mesma distância que é fixa Então a gente fala assim, ó Se duas grandezas X e Y São inversamente proporcionais A multiplicação entre elas Que vai gerar sempre uma mesma constante Professor, tem certeza? Olha o exemplo aqui, ó 100 vezes 1 100 50 vezes 2 100 25 vezes 4 100 10 vezes 10 100 Então é esse o processo que eu quero que vocês guardem Quando elas forem inversamente proporcionais A multiplicação entre elas Que vai gerar uma mesma constante Por que que é isso importante? Daqui a pouco cai um exercício similar àquele ali Olha esse aqui agora Se X e Y são grandezas inversamente proporcionais Complete a tabela Vamos tentar completar ali? Mesmo raciocínio Só que agora é inverso Se é inverso, vamos lá, ó 12 vezes 5 A multiplicação que gera sempre a mesma constante Vai ser igual àquele ponto de interrogação Vezes 2 12 vezes 5 dá 60 Igual a 2 vezes o nosso ponto de interrogação Meu, 2 parece com uma interrogação, né? Que letra feia, professor Mas vai lá Agora o 2 está multiplicando Passa dividindo Então o nosso ponto de interrogação ali Ele vai passar a ser 60 dividido por 2 Ou seja, esse pedacinho que está faltando aqui Vale exatamente 30 Confira como dá certo, ó 12 vezes 5 dá 60 2 vezes 30 tem que dar o mesmo 60 Compreendido a proposta? Fique esperto Isso é bastante importante Mas bastante importante mesmo, beleza? Saber diferenciar grandezas diretamente proporcionais De grandezas inversamente proporcionais Vamos deixar o desafio para vocês? Desafio dessa semana bem bacana Desafio bem legal Vamos tentar fazer uma ideia envolvendo isto aqui Olha o desafio Vocês vão tentar dividir o número mil Em partes diretamente proporcionais A 2, 3 e 5, beleza? Desafio na tela Vai responder aonde mesmo? Lá no Instagram Direct na Estrada com os Profis Aguardo vocês Falou Até a próxima aula